e aí galera beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu tô dando aqui pra vocês um novo minigame aqui no canal que a corrida de heróis eu tô aqui com o mano cobo e aí cremoso cremoso aqui quem fala o cobo cremoso e bom galera como é que vai funcionar essa série a gente vai ter aqui um mapa que é um como se fosse uma corrida com o lucky box e a gente vai ficar com as skins dos heróis e que chegar lá no final ganha e no final pode tirar um pvp aí com os itens que você pegar pode atrapalhar outro player pode bater matar pode fazer o que quiser tá e se vocês querem fazer mapa para essa série aí vocês podem fazer e vocês me mandam lá no twitter ou em qualquer outra rede social minha beleza então o canal do corpo vai ter na descrição passa lá confere lá um canal cremoso da família mais gostosa do youtube sai e eu tô aqui de flash o corpo tá de uma não vai ser a batalha do ano velho aqui vai ser a corrida do ano vai então claro que os ganha né porque o flash só toma pau hahaha a série que diz né você tá dando spoiler pra mim é filho nossa eu tava na primeira temporada de flash ainda aí pô me desculpa me desculpa eu tenho mania de dar spoiler é então vamos lá começar a colar sua bunda na parede como o nosso peixe ai nossa tá colado aqui ó deixa eu de frente eu coçar aqui tá coçando vai humm olha aqui tá tá filmando eu coçando não humm que sexo vamos lá agora 3 2 1 e valeu ó já já tô bem nada já tô bem hein opa opa agora sim agora sim opa opa tem nada nossa isso aqui vai ser muito bom eita prelo ainda porque eu passei direto eita meu deus só deixa eu até diminuir aqui as configuração rapaz cadê cadê isso aqui isso é que eu quero meu bolsa o cobo eu acho que eu vou ganhar né eu acho eita não dá dificulta dá dificulta meu deus só vai vai dá dificulta ai se não lascou bichinho eita ah já sei por que eu coloquei dificultinho pra ser um zero meu deus só ah vai não consigo pular buguei ah já sei eu se vi né oxe tá bugado no bloco ai é sério ah ah é né iiii beleza azar o meu né beleza aham 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 ó beleza ah nossa ganhou um slime grande ah faleci faleci não véi olha o tamanho desse slime apareceu slime papai oh véi e agora como é que eu vou passar ah vou morrer pronto dá dificulta ué dá dificulta Dificulta me lasquei barra pouring ah obrigado Paco não vamos burlar esse pacozinho aqui né ó �� видy esse negócio aqui que ignorou tudo Né ooo A gente vai fazer uma coisa legal pra ficar mais legal né Você vai a gente vai dar duas voltas Kindle eu vou quebrar essa daqui e você quebra a outra a maioria beleza tá muito curto esse mapa aqui então é bom se fazer o mapa dele tá dificulta 効 T motivo wheel vai 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 modeling iiii e também chão é o bicho planeta nossas mãos a gente vai deixar o bairro de sabedoria o seu é de céu a ajuda não é difícil não doce o irmão bem que já tem que ser de alto que bonita o meu nosso grupo o que vira de nossa não tem nem diamante mas o ponto é que vira em si ou a sua acha que ela está na segunda volta e itapriu Eita, Príola Ah, velho, tá cheio de aranha aqui no rolê Eu acho que eu quebrei metade dos seus Black Block, tipo, é mais demais Dificulte 0 Ai, velho, eu não lembro Como é que dá dificulte, velho Nossa, que como burro, velho, meu Deus do céu É, velho, eu me esqueci, eu me esqueci Eu me esqueci Isso porque eu só estava de servidor, vai Vai, que é nóis Bora Agora vai me xingar como burro Vou te xingar Quer fazer o que? Eu vou brincar Oi, Cobo Oi, Cobo Ai, miserável Tem outra dessa aqui no chão, eu acho que é minha Obrigado, Cobo É, né, miserável Oxe, não é você que é o mito do PVP que me foca lá no servidor Ah, não, eu não caí na lava Eu sou um monte burro, velho Faleceu, faleceu Parece que o Paz está ganhando, não é mesmo? É, porque eu dei azar, né? É? Dei azar, né? Fazer o que, né? Vou até burro É, porque eu estou deixando ser assim, porque é a sua série, tá ligado? No seu canal Ah, deve ser Deve ser Oi, Cobo Então, eu sei, eu posso invadir, não posso? É, pode Nossa, caraca, você me combou burrito Conta, toma Toma Falou Easy peasy Toma esse combo Corre Corre Já abri até um buraco aqui na bagulha Ai, meu Deus Ai, que que é isso aqui, velho Opa E aí, velho Olha meu filho Olha meu filho como ele é lindo Só que não faz nada, se desgraça Só vem para o mundo Sai, quebra, quebra, quebra Boa, já, vamos Opa Você não vai vir para cá, não, né? Opa, Cobo Opa, Cobo Vamos ver quem morre primeiro Eu estou no criativo, velho Pera, 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 pera Por que eu mudei para o criativo, de repente? Por que que eu faleci? Ah, você estava no criativo, né, safado? Não, mudou de repente, eu juro Você vai ver o que eu não fiz, é boi Olha que safado, galera Olha que safado Tá normal Vocês estão vendo, né? Tá jogando os Bragging de Alexx em mim, né? Safadinho Safadinho Você não vai zoar no Nordeste, não Tá pior Caraca, velho Sai, sai, sai Sai, sai Aí, mano, eu estou deixando o Cobo muito na frente Vamos deixar mais, não Já deixei demais Tem mod também, acredita? Eu acho que fica bugando, velho Quando a gente chega aí Isso é porque tu não é cremoso, tá ligado? Aí, quando a pessoa não é cremoso, acontece isso Você acha que o jogo virou, né, mesmo, Cobo? Olha o combo Eu não estou vendo, não estou vendo nada Eu tomei a Lucky Post ali sem querer Beleza Vou chegar aí agora, velho Vou acabar com você sentar a bica Prepara agora, ó Olha o poder do Zoom Eu já te dei o spoiler na série, né? Que o Flash só apanha, né? Pois é Vem cá, vem Vem cá, vem Só bem Só bem, toma esse combo Toma, toma, toma É? Então toma Eu te mato Você pode jogar Lucky Post aí Pode jogar Lucky Post aí Cadê? Noturno, aquático É, ferrou Vamos falecer Faleci Eita, voltando, hein? Ó, que cheio É? Olha a ovelha da cor do Cobo Cremosa Beleza Esse filho meu é um retardado Ele não faz nada Eu já estou na segunda volta, senhor Cobo Está na segunda volta, né? Não, você não vai roubar meu diamante Para o PV até o final, vai Eu prefiro Preciso daquele diamante Para o PV até o final É assim É assim Beleza? Opa Não, pegue ele aí Não, vai Não roubou, não Na moral, como? Eu vou querer Você está indo Eu vou querer Você está indo do meu lado Vai para que a nossa Você que disse que pode Sim, mas eu estou mandando você Ah, não Não sei o vídeo Eita, o bichão Olha onde eu já estou Tá vendo, né? Eita, pega esse Pega esse Bob aí Eita, o bicho Sai de mim Meu pão é vida Sai de mim, satanás Faleci Tô voltando Faleci Deixa eu jogar esses itens fora aqui Jogar esse aqui Jogar esse aqui Vai atrasando sua vida Jogando item Aí que eu já estou voltando Vou ganhar mesmo Opa Um Rock Village Parece que eu vou Comprar um peitoral Não é mesmo? É Não, meu diamante Meu diamante Meu diamante Obrigado pelo diamante Peguei Eu peguei ainda Nossa Que que é isso, hein? Eu acho que você não vai ganhar nada, viu? Não vou deixar Você acha? Tenho certeza Ninguém liga Hoje está ficando o Lucky Block Minha para trás Não Está ficando não Não está ficando não Vem cá, Kobo Vem Como é que é? Cheguei aqui e agora eu posso voltar Vem cá aí Cheguei aqui e agora eu posso voltar, né? É, você volta pelo outro lado, tá? Ah, tá, pelo lado de cá, né? Beleza Quebra ali, quebra aqui A gente vai ter que ter ex Comer um pãozinho Tá Kobo Oi Cubinho Nossa, que lagzinho Eita Cadê? Cadê a fã? Ah, vai na lava É, agora ferrou-se Ferrou-se Ferrou-se? Mas beleza Ferrou-se? Peguei uma coisa muito boa É? Aham Botinha de cima Cadê meus Lucky Block? Ah, tá aqui Nossa Eu estava indo para o lado errado Nossa Não Quebra isso aqui mesmo Eita Já está ali de novo Vem Não cansa não É, véi Meu Deus E aí E aí Vou lá, galera Não vai dar para ganhar Vou representar a família cremosos Ninguém me chamou aqui Porque eu vim à toa, tá ligado? Eu vim já para representar Para mostrar que os Bragg and Dead X Tá ligado? Loura As picas parece Praibes Já ouviu falar nisso? Nunca, né? Pois é Estou te ensinando já o meu dilema Cubo Voltei Não sei para que Voltou, é? Nossa, o que é isso aí? O pô, o tato Epa Opa Cai Eu? Cubinho Cubo Cubinho Cubo Então, né? Cubo Cubo Você acha que o jogo virou, né? Você acha que o jogo virou, né? De Bragg? Ah, tá prima Eita Eu quebrei Fui Lucky Box Valeu pelo impulso aí Valeu Tamo junto É nóis Vou ganhar Essa corridinha aqui mesmo Nas horas Valeu Nossa Mais um Não 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 Cubo Não Vai namorar O Cubo Vai não Alô Alô Eu vou voltar Alô Eu não perdi Eu não perdi Aquela espada Alô Perdeu Você pegou Foi Não Foi namorado Ela veio com a minha mão Eu só acho que eu ganhei Não é mesmo? Só acho que eu tô ganhando Não 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 Então sim Deixa eu só pegar esse bagulhinho Que vem aqui pra mim Sabe? É, né? Que vai ajudar assim No PVP, né? Não Vai lá então Não Não E aí mano Beleza Valeu Tranquilo no Namilo Valeu Valeu Deixa o Namilo aqui Pocham aqui pra mim Tá que ficou aqui no chão Nossa Véi Queria te dizer não Mano Mas Eu matei o Bob aqui Mas eu ganhei Aham Aham Caiu, né? Aqui é flash na veia Tá ligado? O PVP O PVP aí já complica a minha vida, né? Mas pode Ó Quando você chegar aí Pode pegar madeira Por causa que você tenha diamantes Fazer itens aí, tá? Sim Tem o Enderpews aqui agora também, sabe? Cadê meus Enderpews que tava aqui no chão? Ah não Ah então Creeper Eu fui pegar os itens no criativo Aí eu sempre deu eferir os itens, tá ligado? Nó Ah é, né? Ah, então Tô sabendo Não Não foi pegar os itens que tavam no chão, sabe? Deixa eu explicar Aham Sei, sei Tô sabendo Tá na madeira daqui, meu Deus É, estou sabendo Opa Isso aqui é muito bom, velho Arco OP Opa Parece que eu tô lascado, né? Não é mesmo? Parece que você se ferrou, não é mesmo? Proteção Olha Ai, velho Essa botinha aqui é boa, hein? Rapaz Olha, rapaz Não, velho Tem um Lucky Village por aí, velho Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu matei ele Sério isso, velho? Ah, na moral Claro Ô, como foi isso? Toma Acho é pouco Ah, faleci agora Acho é pouco Ou não, né? Eu acho É pouco Ahn E quem foi que disse? Ó, não pode me matar mais Deixa eu falar logo, né? Enquanto que eu tô fazendo meus itens aqui Ó, deixa eu te falar o que que veio de bom pra mim Diamante É, meu amigo Queria dizer não, eu só sei Mas, sabe? Só acho que eu tô ferrado Eu acho que você faleceu Ô, velho Eu buguei Eu buguei Acho é pouco Ah, desbuguei, claro Que eu sou o mestre, né? O The King of Fighters É pra rir, é? É, pode chorar Depois do... Ah Ô, 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 ô Cavalo Tô pronto Provação Quer uma ajudinha? Peraí, peraí Mata ele, mate ele Mata ele Minda Por que eu tô no game modinho? Meu Deus Deixa eu voltar E agora, galera O Cobo vai preparar os itens deles aqui Dele aqui, né? Opa Ai, já peguei Eu usei tudo aqui E aí, quando ele preparar A gente volta, beleza? Beleza, galera Voltei aqui O Cobo e eu tá preparado Eu tô fudinho Eu tô mais do que preparado Aqui, ó É Meus itens Posso matar a sua vida pra tu? Ops A ovelha, tá? A ovelha Ela é da sua cor Ela é cremosa, tá? Ela é cremosa, né? Mas, bom, galera Vai ser um PVP melhor de 3 aí, tá? E vamos ver quem é melhor, né? Tá pronto? Aham Nasci, pronto 3 Nasceu 2 1 E valeu Opa, Cobo Opa, Cobo Nossa, Cobo O Cobo O Cobo 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 Olha o Cobo Cobo Nossa Opa 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 Foi fácil Usando minha espada, né? Eu achei fácil já Não, não Não é ser espada Os deuses do Minescraft Jogaram ela na minha mão, sabe? Ah, ela não tá falando não, hoje Calma Ah, desculpa Me desgurpa Dá barra aqui pra você regenerar a sua vida Se quiser, né? Já tô com ela cheia, velho É? É? Tá zoa? É? É? Tô com ela cheia Não deu nem dano 3 2 1 E gol Cobo Vai, Cobo Ah, é? Vai, Cobo Vai, Cobo Vai, Cobo Vai, Cobo Vai, Cobo Vai, Cobo Acho que alguém já ganhou É melhor de 3? Quer morrer as 3? Não, muito obrigado Deixa pra lá Mas, pelo menos Eu acho que eu ganhei, né? A corrida Que era o que mais importa Opa 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 Vamos trocar de item Pra ver que é melhor no PVP Vamos ver se é os itens ou o PVP Você quer ficar com a minha espada? Não, eu quero sua armadura toda, sua vida Tudo se eu tiver aí de boa Pega Pega a minha aqui Vamos fazer um bem bolado, galera Vamos lá, vamos lá Ó, tamo aí Até meus pães Ó, tamo aí Tamo aí Meu Deus Os itens do sonho Nossa Assim tinha como ganhar, né? Ele mesmo Mas fazer o que, né? Nossa Vamos lá Tá pronto? Não é os itens não, velho Mas beleza Tá preparado? Tô Três Dois Um Combo Opa Eu acho que você errou, não é mesmo? Eu acho que você errou E aí 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 E esse combo? E esse combo? E esse combo? Ah, ficou com o arquinho, né? Opa Eu acho que você não foi eu, não é mesmo? É Mas quantos horas você ficou? Fiquei com... Sei lá Eu fiz uns 50 agora Mas bom, galera A gente vai ficar com o vídeo por aqui Tá? Espero que vocês tenham gostado Vou ficar com o vídeo no voo E aí Acabou o vídeo por aqui Tchau Mas bom, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa nova série Comenta aí qual herói vocês querem Que a gente batalhe E aí Nas próximas, beleza? Se inscreve no canal do Kobo Tá na descrição Segue nas minhas redes sociais Também tá na descrição E é isso, galera Se inscreve no canal Caso não seja um inscrito Deixa seu like Valeu Falou E... Uh Uh Tchau 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 Tchau